Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o TJ, galera, continuando a nossa série de jogada dos inscritos, desta vez jogadas de um YouTuber, galerinha, do Alisson Lalinho, vou deixar na descrição aí o canal dele, tá galera? Se inscreve no canal dele, beleza? Acompanhe comigo aí as jogadas de Alisson Lalinho, não se esqueça galera, se inscreva e deixe seu like, beleza? Bomíssimo, nossa, é boa Tira a cara, vai, tira a cara Toma a rama Olha a coutinho Luta com luta Tá meado Tá meado, vai, vem com ele Ele deu duas que ontem no pisto, né? Se inscreve aí, agora Esse cara é maluco de volta Tchau, mambo, tchau mambo, tchau mambo Descantei A nossa flaca esquerda aqui dentro Não, não pode entrar em frente Mano, esse cara é muito fila da E, mano Bom viado, bom viado, bora, bom viado Tem o 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 galera não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like beleza tamo junto galera